No último dia 5, que foi Dia Mundial do Meio Ambiente, eu pude me sentir um pouco mais tranquila em relação ao futuro do nosso planeta. Eu descobri que basta eu substituir os canudinhos plásticos, que eu já não uso, por canudos de metal ou de bambu, e a saúde dos nossos oceanos vai estar garantida por mais umas centenas de anos. Obviamente não foi bem essa a mensagem que a ONU Meio Ambiente quis passar com a campanha hashtag Acabe com a Poluição Plástica, que marcou o Dia Mundial do Meio Ambiente nesse ano. Nessa edição de Mídia e Ciência, eu, Mariana Pezzo, comento, portanto, como foi que os canudinhos ganharam tanta importância. É claro que o problema do lixo plástico está muito além dos canudinhos, o que é fácil perceber quando lemos que em 2050 poderá existir mais plástico do que peixes nos oceanos. Considerando que das 8,3 bilhões de toneladas de plástico que já foram produzidas desde que a gente inventou o plástico, a maior parte, 6,3 bilhões de toneladas, já virou resíduo. E desse total, 5,7 bilhões de toneladas de plástico nunca passou por reciclagem. No entanto, boa parte das ações midiáticas concretizadas no Dia Mundial do Meio Ambiente falam só dos canudinhos. Ou, sendo um pouco mais fiel à realidade da nossa responsabilidade individual de substituição de materiais descartáveis. Assim, esses discursos acabam transferindo para o consumidor e não para o cidadão, o que é importante destacar. Eles acabam transferindo para esse consumidor um poder que não é dele, de resolver o que o Estadão apresenta como um desafio do século. A reportagem do Estadão, aliás, me pareceu a mais abrangente na mídia nacional. A Folha de São Paulo, por exemplo, se limitou a listar 10 atitudes para diminuir a nossa pegada plástica, com o abandono do canudinho entre elas, claro. Já o valor econômico falou no custo financeiro da poluição por plástico, o que ilustra uma outra tendência da cobertura nessa área, que é a de reduzir o ambiente à ideia de recurso econômico. Deixando de lado, por exemplo, a sua compreensão como direito fundamental, entre outras perspectivas possíveis. No Estadão, o Ayrton Escobar, por sua vez, abre um pouco mais o leque, explicando o motivo pelo qual o lixo plástico é um problema, detalhando o foco na chegada desse plástico aos oceanos, abordando a questão dos microplásticos e, sobretudo, evidenciando que, além do consumo, é indispensável olhar também para a produção e para as políticas de reaproveitamento e de gestão de resíduos. Essa tria de produção, consumo e fim da vida organiza o relatório que foi divulgado pela ONU no Dia Mundial do Meio Ambiente, que também destaca como os impactos do problema não são só econômicos, mas são também ambientais, sociais, sobre a saúde humana, entre vários outros. O documento da ONU traz um conjunto de recomendações para a ação, relacionadas principalmente à iniciativa governamental, às políticas públicas e também à necessidade de regulação e de compromissos corporativos. Há também vários exemplos de boas práticas já adotadas em diferentes países, inclusive na América Latina, que poderiam ter sido pauta da cobertura midiática. O que acabou não acontecendo. Campanhas como a que veio, vinculada à hashtag Acabe com a poluição plástica, são, sem dúvida, uma parte da solução. Quando elas se tornam virais, essas mensagens preparam o terreno para as mudanças mais profundas. Mas, como sugere a bela capa da National Geographic, que também viralizou, é urgente ir além da ponta do iceberg. Para isso, as empresas precisam fazer muito mais do que publicar belos anúncios sobre sustentabilidade no Dia Mundial do Meio Ambiente, como várias empresas fizeram. E os governos devem ter mais para mostrar do que a criação de uma comissão para começar a pensar no que fazer, como alardeou o nosso Ministério do Meio Ambiente. E, por fim, para que a gente não fique imóvel depois de adquirir o nosso canudinho de bambu, nós precisamos permanentemente de informação de qualidade para cobrar e fiscalizar os poderes públicos e econômicos, além, é claro, de adotar hábitos individuais mais sustentáveis. Uma ótima semana para vocês. É bom estar de volta com o Mídia e Ciência. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.